Homem foi assassinado a tiros no meio da rua, isso foi no bairro Gameleira, em Águas Formosas. Testemunhas contaram aos militares que os autores do crime são dois homens em uma moto. O repórter Fantônio Peça tem informações desse caso. É mais ou menos aquela dinâmica já que acontece aqui, né, Fantônio? Chegam ali os executores em uma motocicleta, normalmente o garupa atira, ou às vezes o piloto também. Mais ou menos a mesma dinâmica, né, Fantônio? O que se sabe, hein? Nicoméides, a dinâmica é essa realmente, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e uma testemunha que estava também no local, ao lado da vítima. Mas só que o cidadão que estava na garupa da moto, ao desembarcar, ele utilizava uma pistola calibre 9mm e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima de 32 anos, que morreu no local. A testemunha, Nicoméides, ficou tão traumatizada que ela permaneceu no local. Ela nem sequer saiu, ela não conseguiu sair do local. E quando os policiais chegaram, ela contou o que aconteceu. Ela não deu características dos suspeitos, apenas sabe-se que é uma moto de médio porte, que os cidadãos fugiram e agora a polícia fez buscas em vários pontos, tanto na zona urbana quanto rural, para identificar os suspeitos. Então, Nicoméides, mais uma vez, vamos contar com a Disque Denúncio 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para tentar identificar quem e por que tiraram a vida desse homem de 32 anos. Infelizmente, no local, a polícia tentou buscar câmeras de segurança, mas não teve sucesso. Então, vai valer agora, Nicoméides, aquela máxima do Disque Denúncia, que vai ajudar a polícia a identificar os suspeitos por esse assassinato, e a polícia não revelou informações a respeito da motivação do crime, Nicoméides. É, Fato Antônio, o Disque Denúncia está aí na tela, 181-190, né, passar a informação.